Agora sim, autoriza o árbitro, parou, começa a decisão! Atenção! Travado pela marcação, antecipa a marcação do Caio Eza, a sobra com sorte, atentou o balão por uma luz e de cabeça centralizou para o Mamute, fez a proteção, ganhou o Mamute no corpo legal, ajeitou para o Tominha, liberou para o Tata, vai para a batida, atenta no Travessão! 16 minutos, é para o número do tempo, vem ele, sorte, autorizado, com o Brasil de falta, com o Brasil de suscadinho, vem tempo no segundo palco, Tominha, 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 Tominha! Esputiu! Gol! Gol do Brasileiro, pela sua defensiva com o Gabriel Lima, 22 minutos, metade nesse número do tempo, o Brasileiro, 1x0, com o Tata, Tata, por o Mamute, Mamute na área do Travessão! Sensacional, duas bolas na Travessão, gol, Brasileiro em cima do aqui, vencendo o Real por 1x0, tem sorte, sorte pelo Tata, energizado, colocou para o Tominha, que bola, o Tominha, deu tapa, voltou na frente, Tominha, está na área, bateu, Tominha, Tominha, para fora! Colocou para o Luquias, Luquias, Bruno e Feijão, inversão feita por Felipe Mendes, tem libertado do outro lado, fez a construção, tem Felipe Mendes, queimou de longe, pegou mal, líquido de futebolidade, tranquiliza, limpa a jogada, Igor, levantamento para o Fendi, tentou, jogada para o Tominha, trabalha para o Marcação, uma sobra com sorte, Zordia tentou a passagem, construiu, vem calma, bateu para o Tominha, Tominha para o Tata, não teve o domínio, conduziu em vitória, saída, vem Tata para a linha do fundo, preparou para o levantamento, colocou para o segundo, Bruno Luquias, chapou para o Mendo! Mateus Jesus, Mateus Jesus pela beirada, vem da direita, rolou para o Marcos Paulo, entrando, Marcos Paulo na partida, cruzada! Você curtindo com a gente, a super interativa, idade do esporte, aqui direto da boca, no Sacré, esse Arturo goleiro fez encaminada, colocamos no Sorte, comando, ataque, avesso, domínio, recorde, começa para o Aloysio, Aloysio devolve o Sorte, Sorte, Capadinha, doa Aloysio, Aloysio, Sorte, na frente, deu para o Luquias, 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 tudo em primeiro, lindo, 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 lá vem, Sorte, Luquias, Luquias, invadiu lá vem, Luquias, Luquias, Capadinha, soltou a bola, Botanário, meteu no Brasil, Tobias, vai ter, sobrou o Tobias, 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 Tobias! Explodiu! Gol! Gol do Brasil, e esse é o... Ele fez essa bagunça, toda a Ramon Vila por aqui, de emoção com a gente, vem, Nico, pelo segundo, defesa, tenta sair, detrás, coloca, Coloca para o Tata, Tata, levanta, meteu para o Tobias, posição legal, saiu de trás, olha o Tobias, colocou na frente, é dia dele, rolou para o Luquias, Luquias no travesse! Olha o Luquias, pega o Wendel! Coloca do Gui para o Real Brasileiro, marca pela Toro Centrão, ligue na defesa, do Felipe, detourou para o Gabriel Lima, subiu uma trezinha dividida, sobra com o Tobias, organizou para o Brasileiro, passa errado, caiu para o Juan, olha o Juan pelo meu queimou de longe, atu! O Toro Zé, segundo tempo, na Venguele, Zorte, Cavadinha, CDB, tem pra área! E aí, gol! E o gol! E o gol! Explodiu! GOL! 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 Renguele autorizado para o levantamento, autorizado a cobrança da equipe do Real, bateu direto, desvio! Gabriel Lima pela defesiva, adianta com a equipe do Real, deu por boa, rolando o desfecho pela frente, quarta e um no bate, rebate, sobrou com o Real na batida, Artur! Aqui tentando a progressão, detonou por baixo por Luquês, Luquês na frente, ganhou do equipe, bateu a grande área, fez a custo da hora, Luquês, acabado e bateu por cima do travessão! Pela direita o jogo fica terminado nessa reta final, 34 minutos, João Eric atrasa um pouco mais, começa para o Caio, Caio Mendes pela direita, centralizada para o Bruno, Bruno para inverter do outro lado, com o Luquês, ele prende bola, recolhe, solta por dentro, vem para o voo, centralizado, ruas! É segundo tempo, vem Maxwell, suspendeu, retomada para o segundo pau, sai o atu, atrapalha do Iago, de cabeça para fora! Tudo com as suas alterações, estão surgindo efeito, vem do outro lado Maxwell, entra na tela, Maxwell! Bem Tarta, autorizado para cobrir o seu desganteio, cobrir o Zilinense, partiu, jogada, ensaiada, deu para o Sodré, Sodré para o Tarta, Tarta para a cavadinha, fez a fita, limpo, ajeitou, preparou, vem para a batida! Bruno chega travado pelo Brocadu, ganhou o Brocadu, mas com a jogada de falta do Bruno, segue o jogo, vem para o Brasiliense, arrancou para o Tarta, Tarta para o Vitor Santarém, posição legal, invadiu, penetrou, bem na grande área, Vitor Santarém fez a costura, preparou, bateu para o Macho, perdeu! Viva Arthur, apertado pelo João Henrique, inversão feita com o Igor, Igor do outro lado fez a costura, passou pela marcação do Luquês, lançamento feito para o Nádio, Soutrezinho de cabeça, deu para o Tretto, Sodré, Sodré está na área, avançou, preparou, bateu, Sodré, defendeu! Entendeu, pediu a bola por ali, Rafael Diniz, a fita, o árbitro acabou! Brasiliense 3, Real Brasiliense 2, nesse primeiro jogo da Soutrezinho, que ainda que é o BFB, 2023.